É o bolinho novo que achei, essa é nova, é o DJ D-Man Lidelidade acabou, só quero o pente escondido Novinha, boca fechada, porque aqui é no sigilo Você gamou no meu pente, disso eu não tenho culpa Ai novinha, iludida, por favor vem se desgruda Se iludiu não tenho culpa, não me passa pro meu lado o que eu posso fazer Se o moleque é treinado, treinado, oi na orgia Se o sensagem é uma chocada, formado na putaria e vivi na cachorrada Sabe por que novinha? Pegamo uma vez, duas ou três, aham, final da fila, pega sem a guarda vez Pegamo uma vez, duas ou três, aham, final da fila, pega sem a guarda vez Pelos invejosos nós é criticado, pelas novinha nós é desejado E pra ter a sua fama ela quer andar do nosso lado Quer peitada com amor, sucessagem com carinho Novinha fica tranquila, porque eu faço com jeitinho No sigilo escondido, tá ligado, virou moda Olho dela até brilhou, quando viu as quatro, ó da maçã da PC Ligou no rádio, quando eu tava com a ruivinha E mandou um papo assim E aí no bruto, com a morena e pra você ter a loirinha Jogo da pente vermelho, os moleque vai passar Dá o toque nas rafonesa, fala pra loirinha me esperar Foi de rasante, com a ruivinha, tudo que ela quis eu dei Dei o cascã, dei a reserva, completando o kit, dei a polo play Dei o cascã, dei a reserva, completando o kit, dei a polo play Pegamo uma vez, duas ou três, aham, final da fila, pega sem a guarda vez Pegamo uma vez, duas ou três, aham, final da fila, pega sem a guarda vez Não se apaixona, não se apega, e não fica iludida Se você não tá ligado, é uma pra cada dia Ui! Mano Cainan, tamo fechadão